Após terminar uma sessão de exercícios, seu corpo entra em uma fase especial de recuperação que é fundamental para que você realmente tenha bons resultados. Seja um treino para emagrecer, aumentar a massa muscular ou ganhar resistência, você precisa fazer essas 5 coisas que vamos falar agora. Elas são muito importantes para reparar e crescer os músculos, reduzir a dor muscular, repor nutrientes importantes para o corpo e até ajudar a otimizar os níveis de hormônios. Ao fazer o que vamos falar a seguir, você também irá ter uma melhor recuperação para o próximo treino, mais energia e mais saúde. E não se esqueça! Inscreva-se em nosso canal para mais dicas valiosas sobre atividades físicas, alimentação saudável e bem-estar. Beber água Hidratar-se após o treino é crucial para repor os líquidos perdidos pelo suor, auxiliando na recuperação muscular e na função celular. A quantidade de água necessária varia individualmente, mas uma boa regra é beber pelo menos 500 ml de água após o exercício e continuar hidratando-se regularmente. Para verificar sua hidratação, observe a cor da sua urina. Um amarelo claro indica boa hidratação. Além disso, preste atenção a sintomas como tontura, fadiga e boca seca, que podem ser um indicativo de desidratação. Embora a água seja suficiente para a maioria dos exercícios, bebidas esportivas podem ser benéficas em treinos prolongados ou intensos, fornecendo eletrólitos e energia. A desidratação pode retardar a recuperação muscular, afetando a síntese proteica e aumentando o risco de lesões. Quando o corpo está desidratado, a capacidade de sintetizar proteínas, um processo crucial para reparar e desenvolver os músculos após o exercício, fica comprometida. Isso significa que a recuperação muscular é mais lenta, podendo impactar o crescimento muscular e a eficácia dos treinos. Portanto, manter-se hidratado otimiza o desempenho muscular, favorecendo o ganho de massa magra. Além disso, a desidratação afeta a elasticidade e a funcionalidade dos tecidos musculares e conectivos, aumentando o risco de lesões como distensões e rupturas, pois os músculos e ligamentos precisam de fluidos adequados para manter sua flexibilidade e resistência. A necessidade de hidratação varia conforme o tipo de treino e a temperatura ambiente, exigindo mais atenção em condições quentes para evitar o superaquecimento e manter a eficiência dos processos metabólicos e de recuperação. Consumir proteína de rápida absorção A proteína desempenha um papel crucial no organismo, sendo essencial para a construção e reparação de tecidos, incluindo os músculos. Ela é composta por aminoácidos, os blocos construtores dos músculos. Durante o exercício, as fibras musculares são danificadas e os aminoácidos da proteína ajudam a reparar e construir novas fibras, promovendo o crescimento muscular. A ingestão de proteína de rápida absorção após treinos de força, como a musculação, é indispensável para otimizar a recuperação e maximizar os ganhos musculares. Essa prática acelera a síntese proteica, essencial para reparar as microlesões nas fibras musculares causadas pelo treino intenso. Idealmente, essa proteína deve ser consumida até 45 minutos após a sessão para aproveitar a sensibilidade aumentada dos músculos diante dos nutrientes. Fontes como o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite, são altamente recomendadas devido à sua rápida digestibilidade e riqueza em aminoácidos essenciais. Os alimentos fontes de proteínas magras e completas também são ótimas opções. Exemplos incluem peito de frango, coxa de frango sem pele, peixe, claras de ovo e carne magra de peru. Essas fontes são ricas em proteína de alta qualidade, fornecendo aminoácidos de forma eficiente. Para reparar tecidos danificados durante o exercício, acelerando o processo de recuperação e auxiliando no desenvolvimento muscular. Optar por proteínas magras é importante para uma rápida assimilação dos nutrientes e também contribui para o controle da ingestão de gorduras saturadas, promovendo uma dieta balanceada. A albumina, que é o suplemento à base de clara de ovo em pó, pode ser uma alternativa mais barata que o Whey Protein. E os suplementos de proteína vegetal são uma boa opção para vegetarianos e veganos. Consumir carboidratos de alto índice glicêmico. Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo, essenciais para manter as funções vitais e para o desempenho em atividades físicas. Consumir carboidratos de alto índice glicêmico após o treino é importante porque esses carboidratos são rapidamente digeridos e absorvidos, aumentando os níveis de glicose no sangue e estimulando a liberação de insulina. A insulina facilita a entrada de aminoácidos nas células musculares, essencial para a síntese proteica, que é o processo de reconstrução e crescimento dos músculos. Os alimentos ricos em carboidratos de alto índice glicêmico são indicados neste momento. As frutas são ótimas opções, seja para comê-las frescas ou em vitaminas de liquidificador. Banana, maçã, uva e manga são frutas gostosas e muito versáteis para esse momento. Os sucos naturais também são ótimas opções, como o suco de laranja ou suco de uva. Vale ainda citar como boas opções o mel, a batata, o pão e o arroz. Entre os suplementos de carboidratos mais conhecidos estão a maltodextrina, e a dextrose. Para o pós-treino, a dextrose é frequentemente indicada devido ao seu alto índice glicêmico, o que acelera a reposição do glicogênio muscular. Alongar O alongamento após o treino é muito importante para ajudar os músculos a relaxar e restaurar a flexibilidade. Ele também melhora a circulação do sangue, o que pode auxiliar os músculos a se recuperarem mais rápido e a se livrarem de resíduos que se acumulam durante o exercício. Além disso, o alongamento pode ajudar a prevenir câimbras e lesões ao aumentar a flexibilidade e a amplitude de movimento. Músculos mais flexíveis são menos sujeitos a lesões, pois podem suportar mais estresse e se movimentar mais eficientemente. Dedicar entre 5 a 10 minutos ao alongamento após o treino é suficiente para trabalhar os principais grupos musculares. Cada posição de alongamento deve ser mantida por cerca de 15 a 30 segundos, sem balançar ou fazer movimentos bruscos, para permitir que o músculo relaxe e se alongue efetivamente. Descansar O descanso adequado é essencial após treinar, especialmente em treinos mais intensos, porque é durante os períodos de recuperação que o corpo efetivamente repara e fortalece os músculos. Sem descanso suficiente, o processo de recuperação é incompleto, o que pode prejudicar o crescimento muscular e aumentar o risco de lesões. A prática de esportes ou atividades físicas extenuantes logo após uma sessão de exercícios, como um treino de musculação, pode atrasar a recuperação muscular. O cansaço muscular aumenta o risco de lesões durante outras atividades. O corpo precisa de tempo para se concentrar na recuperação muscular. Isso não significa que você não possa fazer um treino aeróbico logo após fazer um treino de musculação, porque isso faz parte do seu treino. Mas uma vez acabada a sua sessão de treinamento, pode ser mais arriscado praticar um esporte pouco tempo depois. Vale lembrar que o sono desempenha um papel crucial nesse processo, pois é durante o sono profundo que o corpo libera hormônios anabólicos, como o hormônio do crescimento, que são fundamentais para a reparação e crescimento muscular. Quando o volume e a intensidade do treinamento são maiores que a capacidade do corpo de se recuperar, ocorre o que chamamos de overtraining. Isso pode levar a uma série de consequências negativas, como a diminuição do desempenho, aumento do risco de lesões, fadiga crônica, alterações de humor, distúrbios do sono e até mesmo diminuição da imunidade. Isso não quer dizer que você tenha que dormir depois da sessão de exercícios, mas lembre-se de ter uma ótima noite de sono. E aí, gostou do vídeo? Deixe sua curtida então para trazermos mais vídeos interessantes para você. Compartilhe com quem vai se beneficiar destas dicas e comente abaixo se você tem curiosidade sobre os benefícios de algum outro exercício ou dúvidas sobre alimentação saudável. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se no canal para ser avisado dos próximos vídeos. E não se esqueça de ver os vídeos relacionados a esse que vamos deixar abaixo, na descrição deste vídeo. Obrigado pela sua visita e até a próxima!